E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place, e galera, tamo de volta aqui com o Far Cry 5 para PC, deixa seu like já no vídeo, se inscreva no canal, seu comentário, compartilha com seus amigos e a nós, e a gente vai continuar aqui então nossas missões, então vamos falar com o véio aqui. Distritos eleitorais e blá blá blá. Enfim, a eleição está chegando e os entendidos estão me dizendo que eu vou me fuder nas urnas porque os puta dos Edenettes não vão votar em mim. Pode dizer o que quiser sobre movimento de seitas lunáticas, mas a verdade é que eles é que votam. Agora, os entendidos me dizem que a única chance que eu tenho de ganhar seria voltar no tempo e fazer gerrymandering nas linhas dos distritos para que os Edenettes não fossem contados. E isso me fez pensar, eu também ganharia se os Edenettes não aparecessem para votar. Agora, eu não estou dizendo o que fazer para que isso aconteça, olha o meu olho, mas uma solução permanente para o meu problema temporário seria a melhor. Se é que me entende, obviamente não estou dizendo para assassinar ninguém, porque isso é ilegal, ainda é tecnicamente ilegal, né? Mas se houvesse menos Edenettes por aí, porque eles todos escorregaram e caíram num monte de balas, isso ajudaria minhas chances de vitória. O distrito em questão fica no cruzamento do Grillstreet. Pode levar o meu filho idiota contigo, ele não é muito esperto, mas atira mais ou menos. E vocês sabem, se descobrirem que a gente fez isso, seria bom ter bode expiatório. Eu acho que ele nem seria preso, já que ele tem um parafuso a menos. Você está esperando o quê? Vai logo! Certo, então o cara quer que a Hope vai voltar a ser o que era, vá até a encruzilhada. Beleza, vamos levar o cara aqui, vou me desfazer um pouco do Boomer e vou levar ele. Beleza, quantos ele já matou? 4, 23, 11, 21. Caramba, o Boomer já matou 23? Sensacional. Então vamos lá, vamos com vocês dois. Vá até a encruzilhada. Eita porra, desculpa aí mano, atropelei meu urso e estou destruindo o carro. Tá, vamos ver o caminho, mapa. Ah, legal. Para que andar se a gente tem o transporte rápido, né? Não, vamos ser burros a ponto de não usar. Os fracos tem propósito, em breve você entenderá. Morrer ou virar, sei lá o quê. Jacob Seed. Certo. Ah, que legal. Ainda estou com o carro. Isso, isso, isso. Tá, 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 tá. Proteja a encruzilhada. Eita. Consigo ouvir o som dos internetes sofrendo acidentes mortais daqui. Continua assim. Meu Deus do céu. Não, eu morri. Caraca, velho. Muita gente, fiz burrice. Oh, o urso vai me salvar? Aí sim, hein, ursão. Tá muito bem. Tá muito bem. Tá muito bem. Tá muito bem. Vai, 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 vai. Nossa, o urso é zica demais, velho. Eu espero que eles não ativem sem querer um explosivo ou atravessem na frente de um carro. Sem querer. E aí, tem mais gente? Bom, eu vou pegar isso aqui, então. Cê é louco, mano. Soube que os liberais e os canadenses também são descuidados e não votam em mim, mas sempre são. Quem tá tirando daqui? Nossa, é teleguiado o bagulho, velho. Aí sim, hein. Nossa, acabei com um monte de Edenet. Ué, tava vindo alguém e não veio mais? Tá vindo ou não tá? Ué. Bizarro. Ah, lá, ó. Eita! Caraca. Foi? Roup vai voltar a ser o que era. Conseguiu de novo. Bom trabalho. Você e eu vamos fazer Montana voltar a ser o que é. Vou te falar. Que tal levar a velha Nancy? Sair por aí dando uma geral nesse condado pra que todos os potenciais eleitores vejam quem é que tá do lado deles. Ah, e por favor, não traga o Hulk Jr. de volta jamais. 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 Missão concluída, Nancy liberada. Fechou. Acabou. Fizemos a missão que a gente tinha que fazer aqui com o rapaz lá. Já era, agora o cara é nosso pra sempre. O Nancy Jr. Ah, loja de helicóptero, heliponto. Não desbloqueei, ó. Então... Eu vou vir aqui na torre de vigia pra desbloquear o bagulho. Com certeza a loja de helicóptero muito me interessa. Meio mais rápido de se locomover. E eu tenho que destruir helicópteros, né? Então vai ser bem facinho. Onde tá a loja de helicóptero? Tá bem ali embaixo. Ali? Eu acho que é. Ah, tá pra lá. Tem que descer aqui mesmo. Dá pra descer aqui, ó. Não. Cacete de agulha. Alô! Alô! Você já tá aqui embaixo? Ah, calma. Onde que é a loja de helicóptero? Ali. Vamos lá. Tem um urso aqui? Tem. Vai lá, X-Burger. Ah, mano. Você intimidou ele. Pro ponto A. Mas provavelmente não nessa O. Pô, sacanagem, mano. X-Burger intimidou ele. Eu sei que o X-Burger é zica, mas eu não pensei que era tanto, não. Beleza. Vamos chamar um helicóptero aqui. Nosso helicóptero de sempre. Tá aqui. Tá na mão. Beleza. Tá. E que missão que eu vou fazer, então? É a missão de destruir os helicópteros lá dele. Terra de sabor. Caraca, velho. Doutora Sarah. Ué. Peraí, peraí, peraí. Peraí, tem uma coisa errada. Ué. Não tem mais o que fazer isso? Ah, então vamos pra serraria, então. Beleza, cara. Tô dentro e bem preso no banco. Vamos nessa. Cadê a serraria? Opa, o que que é isso aqui vermelho? Ah, isso aqui eu tenho que destruir? Não? Mano, entendi. Não entendi. Emissor para lobos destruído. Ah, isso aqui. Ah, esses são os destruíveis aqui do condado do Jake. Cobb. Isso. São esses. Tá bom. Ok. Então quando eu achar essas antenas. Local de destruição. Beleza. Tô ciente agora. Ainda bem que tem o símbolo de destruição de explosão, né? Porque senão... Ia ser difícil. O que é isso aqui? Não é um local pra eu libertar, não, né? Não sei nem onde eu tô. Não. Não, né, não. Bom, vamos pra serraria. O que, cara? O que que você achou? Ah, a serraria. Serraria Barão 1. Ah, aqui é local de libertação. Eu tenho que ir pra lá. Este é o nosso aviso final. Nosso colapso final. Precisamos nos preparar para o que está por vir. Precisamos nos preparar para o que está por vir. Ok. Vixe, vai ter mó galera aqui, velho. Queria tentar fazer direito dessa vez. Ah, não, mano. Já? Ah, que cacete de agulha. Não. Não, 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 não. Sem alarme. Sai, 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 sai. Todos os alarmes ativados. Já era. Ninguém vai acionar alarme nenhum aqui, não. Eita, porra. Eita, porra. Serraria Barão libertada sem alarmes. Maravilha. Mais fácil do que eu imaginava. Olha o povo preso. Opa! Uma caçadora mortal aí. Maravilha. Pontos. Ganhando vários pontos. Excelente trabalho, agente. Você não faz ideia de há quanto tempo a seita mantinha nosso pessoal preso nesse lugar. Valeu passar fome para as conversões bitoladas do Jacob. E valeu por soltar a Jess. Você devia ir conversar com ela. É uma das melhores white males que temos. É, se ela é melhor, ela foi pega sem querer falar nada, né? Mas... Dois pontos de vantagem dado. Agradeço pela ajuda. Cara, tinha um... Um cara... Ah, é esse cara aqui fazendo flexão. A gente ouviu a chamada de Mayday logo antes deles caírem. Parece que eles estavam carregando alguma coisa valiosa. A gente tem que chegar lá antes dos Edenets. Vamos logo! Tá bom, cara. Se ele tiver filhotes, um tem que ser. Hum, tá falando do urso. E aí? Opa! Peguei uma chave, vamos dizer para o que que é. Laboratório móvel. Chaves... Opa! 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 Ok! Um prato! Oh, cacete! Siga a Jess. Eu pensei que ela estava mancando. Vamos lá, Jess. O cheeseburger vai junto, você não liga não, né? O que foi, mano? Que loucona! Ficou muito tempo para enfiar. Meu pai me ensinou a esconder baldes de sopa em buracos. Caso os comunistas apareçam. Nunca imaginei que seria uma seita que viria atrás de sopa. Tá bom, mulher. É o cartão de visitas dele. Gente inocente, queimada, viva. Tá bom, mulher. Vai, eu só quero andar, malanda. Pelo amor de Deus. E isso, ó, viu? Se você andar, a missão anda. Bora, Jess. Tá, vou te interromper um minutinho. Deixa eu só ver uma coisa. Esse aqui já matou cinco, cinco também. Tá bom. Ah, pelo jeito vai terminar a missão nunca, né? Com ela assim. Vamos, mulher. Não tem ninguém. Opa. Filha da mãe. Será que se der um tiro na bunda dela, ela vai mais rápido? Tá difícil, hein, filha. Tá difícil. Eu tenho que ir pra lá. Cuidado, vi uns inimigos. Matei. Merda, seita à frente. Ok. Bora, Jess. E tem o cara que estamos atrás O cozinheiro Ele é um dos favoritos do Jacob É o que lidera o escurdo dele Tá bom O cozinheiro compactua com tudo o que Jacob faz Mas esse filho da puta Vai ter o que merece Ok Isso foi divertido Vá até o ponto estratégico Reféns Tá bom Vou ir do ponto B Para o ponto A Mas provavelmente não nessa ordem Vamos esquecer do jeito Acabei de fazer mais uma curada Deixa eu te dar uma palavra Não vai choquei Não vai choquei Não vai choquei Vamos fazer silêncio agora Cuidado esses fanáticos perderam a cabeça de Deus Pronto Pronto Bora Bora Aqui Ok 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 Você chamam ele de cozinheiro Uns anos atrás O Jacob mandou um cara atrás de uma família Eram os pais e os filhos deles O primeiro passo foi deixar eles com fome Não dava nada Nem uma gota de água Depois de três dias A sede era tanta que beberam a própria urina Mas as crianças não queriam Então os pais forçaram elas a beber Depile isso aí Elas vomitaram na mesma hora O cozinheiro não gostou disso Então Pendurou os pais nos postes sob o sol quente Ok Pendurou Vamos Jasmine Você demora demais Espera Acho que ouvi alguma coisa Tirolesa Tirolesa Meu Deus do céu O cara Nossa Nem estou vendo os inimigos Velho Eu nem estou vendo os inimigos O cozinheiro levou ele para o poço Vai queimar ele Se não tivesse aparecido Quem sabe Teria Vamos Vamos pernas Eu sei que estão cheias de paquecas Mas precisam se mexer Por favor Cara Falta um aonde Cadê? Que urso imenso Opa Ah Já salvei todo mundo Então tá bom Então vamos Nossa estou viajando aqui Vai 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 Jess Vai Jess Que urso imenso Eles disseram Aí ele perguntou Se elas estavam com foco Elas estavam Então responderam sim Começaram a implorar por comida Ele perguntou se elas queriam porco Elas disseram que sim Aí ele foi até os pais Tirou os sapatos deles E começou a cantar Um porquinho rosa foi no mercado E o sangue começou a jorrar que nem torneira O cozinheiro ofereceu Cada pedacinho Para as crianças Com um sorriso no rosto Dureza hein Anda meu Pelo amor de Deus Você é muito lerda Vamos Nossa velho Ela demora demais Que agonia Eu tenho tipo Uma escova de dente gigante Em casa se quiser Ganhei jogando arbolos No festival Também tenho Uma hora os porquinhos acabaram Aí ele riu E tacou fogo nos pais E o ar se encheu Com aquele cheiro nojento Meio tosse de carne queimada Aposto que limpa a bunda Eu nunca vou esquecer Aquele cheiro Quando eles pararam de gritar Eu olhei em volta Quando eles pararam de gritar Eu olhei em volta E ele tinha simplesmente Sumido Desapareceu O que? Vamos mulher anda A gente está chegando Eu tenho tipo Uma escova de dente gigante Em casa se quiser Ganhei jogando argolas No festival Também tenho uns óculos Engraçados Caralho O cara quer Escovar os dentes Do X-Burger Mano Oh minha filha Por que essa missão Tem que ser assim Tá queimando tudo Cadê a Jess? Vamos olhar mais de perto Vem mulher Os fracos são impuros E indignos Olha ele ali Suas almas Assaladas Pela imundície Só olha eu bazar Vou balançar o esqueleto Mas em vez de dançar Vou fugir Então ele as queima Com o fogo Queimem Queimem com a luz Do nosso Sacrifiquem os fracos Purifiquem a alma Com o fogo Sagrado de Deus Olá X-Burger Oh X-Burger Ah é por fogo No X-Burger Não Muda da puta Vamos lá X-Burger Levanta aí Meu Deus Cadê a Jess? Vai ficar aqui Assim O cozinheiro morreu E não tô sentindo nada Tudo que eu queria Era achar esse cara E agora Eu não Eu não sei o que fazer O Dutch tava certo Sobre muita coisa Aceita Eli Talvez ele esteja certo Sobre você também E se você precisar de alguém pra te ajudar, me dá um toque. E valeu por tudo que você fez. Finalmente, hein? Mas que missãozinha lerda. Meu Jesus. Você já teria morrido há muito tempo, mas Joseph tem outros planos e quer conversar com você, então. É isso que vai fazer. Não se preocupe, meus caçadores vão te dar uma carona até ele. Ih, eu vou ser raptado. Ah, merda. Ele tá atrás de você de novo, jovem. Se cuida, os caçadores podem estar em qualquer lugar. Estão caçando você, já era. O grupo de captura está chegando. Mas daí pensei, se o urso vai estar pelado, também vou. Tudo equilibrado. É assim que tem que ser, cara. Olha lá. Morreram. Tem muito o que fazer, né? Acho que eu tenho que morrer mesmo. Ou morrer não. Ser capturado. Mas enquanto isso eu posso matar alguém, né? Onde? Já era. Tomei a flechada. Vamos lá. O pai quer falar com a gente de novo. Vamos ver. Centro de Veteranos, Saint Francis. É onde o pai tá, ó. Joseph. Um de vocês vai ser forte. E de novo não. Sai daqui, Ana. Sei que está sofrendo. O senhor dá e o senhor tira. Mas você não é o único a ser testado. Sabia que eu tinha uma esposa? Linda, não acha? Nós íamos ter nosso primeiro filho. Mas a verdade é que não passávamos de crianças. Eu estava apavorado. Ia ser pai. Principalmente pelo dinheiro. Ela não estava. Tinha fé de que as coisas dariam certo. Sempre teve fé. Então, um dia, ela saiu para visitar uma amiga. Houve um acidente. E o senhor a levou. E me levaram às pressas para o hospital. E me botaram numa sala com esse pacotinho cor-de-rosa, cheio de tubos. E disseram que eu precisava ser forte porque... Minha garotinha ia sobreviver. Deus estava olhando por ela. E me deixaram sozinho na sala com ela. Eu só... Olhei. Para a minha filha. Tão indefesa, tão inocente. E... E tudo que ela tinha no mundo era eu. Um ninguém de lugar nenhum. Um nada. Naquele momento... Entendi que Deus estava me testando. Estava botando um caminho à minha frente. E eu só devia escolher. Então, coloquei minha mão... Na cabeça da minha garotinha. Me aproximei tanto que senti seu cheiro. E então, rezamos juntos. Por sabedoria. Por força. E aí, eu soube. Ouvi... O plano que Deus tinha para mim. Então, eu envolvi com os dedos aquele tubinho de plástico preso... Em seu rostinho angelical. E eu apertei forte. E depois de um tempo, suas perninhas começaram a chutar e a chutar. E aí, acabou. Serenidade. Libertação. O Senhor dá e o Senhor... Tira. Dor. Sacrifício. Tudo faz parte do seu teste. Só devemos provar que podemos servir a Deus. Não importa o que peça. Você fez bem. Loucura total, hein? Jesus. Lá vem ele com essa maluquice de novo. Nossa, velho. Isso aqui é uma droga da pesada. Meu Deus. Devemos ser fortes. De novo. Mate o algo final. Diz que o tempo acabe. Bom. Vamos fazer o seguinte. A gente vai continuar daqui no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Deixar um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo de Far Cry 5 KPC. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.